Ah, isso, isso... Aqui, tira-me os brilhos. Sabes uma coisa, Filipe? Eu tinha tantas saudades de tuas, dá-me dois beijinhos. Estás nervosa? Tu tens de cantar hoje muito bem. Sabes o que é? Isto é como se fosse uma família. Imagina, eu sou o pai. A Andreia Rodrigues, da família da Rodrigues, é a mãe. A Luciana é a nossa mais nova. Não, também podia ser ao contrário. Eu o pai, a Luciana a mãe, a Andreia Rodrigues a filha mais velha. Ou então não, somos todos irmãos, que eu praticamente tenho a idade delas. Ora bem, eu sou o irmão mais velho, sou a que tomo conta delas. A Luciana é a mais nova, a Andreia é do meio, e hoje, está bem, não achas, não achas? Estás nervosa? Mas é uma grande tarde! Ai, oh, João, olha, tu desculpa lá, pai. Eu estou tão atrasada. Até porquê? Deixei queimar o estrogido. Oh, meu Deus. Depois queimei-me no teixo. Tenho até que andar a arrumar as roupas lá, lá nas cruzetas. E se há coisa que não há lá em casa, é matronas. Alguém percebe alguma coisa da Floribela? Alguém me traga aí um dicionário português, tripeiro, tripeiro português. Não se percebe nada da miúda. Vê lá do que é que eu me lembrei, eu tive uma ideia fantástica. Vamos com esta bandeira, e entramos no estúdio e dizemos assim, um pequeno passo para estas grandes apresentadoras. Não, pequenos apresentadores, mas é um grande passo para a audiência. Ou é grandes apresentadores, ou grandes... Não se sabe. Eu gosto imenso. E também as amigas gostaram. É isto. É uma ideia, já até fico arrepiada. Esta deve pensar que está lá, não gosto disto, ou o que é isto. Olha, tem juízo, pá. Maquilha-me alguma coisa. Estas minhas não percebem nada disso. Se não for uma pessoa mais velha, com 50 anos de carreira, a dar alegria a isto. Grande tarde. Ah, João, estou nervosa, estou nervosa. Vais vela, vais. Ainda podia acender uma velinha. Não digas isso. Não, vais vela, aposto muito. Ainda nem começamos, já estás a ser mau para mim. Eu acendi esta velinha à Santa Olga Cardoso, que é a padroeira dos apresentadores, que é para o nosso programa ser um sucesso. Então, e achas que agora vamos por aqui no corredor a rezar, temos que entrar para hoje tu, temos que inaugurar a nossa casa, a Luciana de Abreu. Está bem, mas... Apaga a vela que lá vou eu. Não, João, é só uma reizinha. Sabes é que eu costumo fazer esta cena, antes de uma cena importante. Achas? Olha, eu quero é saber se tens as cordas fiscais afinadas. Dá lá, dá lá um... Atenção de nós, temos que entrar os três ao mesmo tempo. Porquê? Para entrar no estúdio, tem que ter os três ao mesmo tempo. Mas porquê tem que ter os três ao mesmo tempo? Não vamos daqui a rezar, não vamos por estar aqui de joanhos, vocês não estravam na escola. Tu agarras aqui, fechamos os olhos, agarra, lá. Não, quem vais ao criar o estúdio? Sou eu. As meninas ficam aqui e quando eu disser a ação, entram. Estão a perceber? Não fiquem nervosas, está bem? Se eu fechar a porta do estúdio, apresento-lhe sozinho o programa. Eu acho que estamos a terra, nós temos... Como é que o Andriana vou te cobrar com essas duas pacaquinhas, sem pensar. Espera! Como é ela? Ai, meu Deus, estão me empolgando a cabeça. Está só.